Uma vez mais, sejam bem-vindos ao terceiro espetáculo piromisical do Festival do Atlântico da responsabilidade da empresa suíça La Pirotécnica S.A. Gelli de Colombo com o tema Ícones, Lendas do Rock. O espetáculo será construído sobre uma trilha sonora especialmente elaborada que representa de um modo especial os ritmos, mudanças e evoluções dos focos de artifício. É o conjunto das músicas que estimula o espectador a despertar sensações que se materializam e expressam-se na coreografia dos focos de artifício. A empresa La Pirotécnica S.A. Gelli de Colombo tem uma ampla experiência internacional tendo obtido diversos prémios, como o terceiro lugar no World Fireworks Championship em 2022 em Alemanha e o segundo lugar no World Fireworks Championship em Kalimgrado. As músicas que fazem parte da banda sonora são as seguintes. Mãe para nada? Mãe para o arroz, na pele, na pele, você me derrubou toda noite, três filhos de mim, Dr. Maddox, Rodehouse Blues, Jump, Thriller, nada mais importa, o show deve continuar. Mãe para nada. 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 Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto